Para, galera! No caso da Aldo, a minha porta está de viões. Só que não vão fazer bloqueio de via. E não precisa de espalda. Eu tenho que acompanhar aqui, mas eu preciso de reforço. Eu tenho que acompanhar aqui, mas eu preciso de reforço. Que isso vai no Brasil, vai tomar no cu! O sofre cuíza é um estudante. E o sofre cuíza é um trabalhador. Vamos para a rua! Dira passagem, dobra já. Não olhei, meu top lá. Dira passagem, dobra já. Não olhei, meu top lá. Dira passagem, dobra já. Não olhei, meu top lá. Me atende! Vem para a Luta, vem! Vem para a Luta, vem! Vem para a Luta, vem! Vem para a Luta, vem!